E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá, e o vídeo de hoje eu tô fazendo a pedido de um inscrito aqui do canal. O mano, o Hugo Souza fez uma pergunta aqui pra mim. O Hugo perguntou assim, PC do Fafá, mano, faz o vídeo da GTX 1660 Super, da Maxon no AliExpress. Ela tá por R$ 1.800,00 por tempo limitado, e eu acho que vale super a pena. O Hugo mandou esse comentário pra mim, eu já fiquei todo aquiçado, né, pra ver essa 1660 Super, no pressão desse, e fui pesquisar. E confesso que eu tava muito animado e fiquei até surpreso com o que eu vi. No vídeo hoje a gente vai discutir sobre essa placa, mas também vai ter muito mais conteúdo interessante. Então aconselho você, que não tem costume de comprar a placa de vídeo chinesa, ou tá interessado numa placa de vídeo barata, a ficar até o fim desse vídeo, porque vai ser muito da hora. Mas antes disso, bora pro anúncio do patrocinador, que sempre dá aquela moral pro canal, e a gente volta. Compreceu o Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 pra ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação, deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office, e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Beleza, procurei aqui nos confins do AliExpress até encontrar essa 1660 Super de 6GB que ele tava falando, e achei aqui por R$ 1.789, com 78 vendas. A gente clicando aqui no anúncio, a gente até encontra a 1660 Super de 6GB, e parece que você tá comprando ela mesmo, mas aí que entra a malandragem do chinês. Esse vídeo também serve de um alerta. Se você chegou nesse vídeo aqui empolgado, provavelmente você cairia facilmente nisso aqui. Você que não tá muito acostumado com a plataforma do AliExpress, quando tu chega aqui, cara, muitas das vezes a pessoa não vê. Mas, se você olhar aqui embaixo, no campo cor, os caras costumam colocar o modelo do produto que você tá comprando. E quando tu clica nesse link, nesse quadradinho aqui, tá 1650 de 4GB. A R$ 1.700, claro que com desconto e tal, até que tu não vai levar uma manta se comprar uma 1650 de 4GB. Bom, pelo menos aparentemente, né? E se você chega aqui e clica no quadradinho do lado, tu acha a 1660 Super de 6GB. Esse tipo de anúncio já é normal no AliExpress faz tempo e vive pegando os desavisados. Eu entendo porque muita gente não gosta de comprar coisa da China, principalmente as pessoas que não têm informação. Pô, é sacanagem isso aqui. E o Hugo fez muito bem de vir perguntar porque a gente tem coisa pior acontecendo no AliExpress recentemente com o mundo das placas de vídeo. Como as placas de vídeo hoje têm sido muito procuradas, né? E principalmente as chinesas com valores baixos, infelizmente começaram a aparecer algumas placas de vídeo com BIOS MOD. Vou mostrar aqui exemplos. Aqui a gente tem uma GTX 780 Ti do AliExpress que eu trouxe pra gente testar. Ela tava com um preço muito legal, muito interessante pro desempenho que a GTX 780 Ti prometia. Essa placa veio funcionando muito bem, porém tinha algumas armadilhas relacionadas a ela. Ela já nem tá sendo vendida mais, mas por exemplo, se você chegasse aqui no link do anúncio dela e descesse aqui um pouquinho, você já conseguia ver que ela já não era uma GTX 780 Ti de 4GB genuína. Isso por conta das especificações dela descritas no anúncio. Por isso que eu acho os vídeos de placa de vídeo chinesas que eu faço aqui no canal muito importantes, porque eu já comprei um monte e tem coisa muito boa. Mas tem uns malandrões que tentam meio que ludibriar a gente. E cara, você adquiriu uma placa dessa, você não vai ter como contestar, porque o cara vai pedir ali, se você abrir uma disputa, as especificações da placa e na hora que você chegar. E comparar com as especificações do anúncio vai bater com o que tá na descrição. Então o plano dos caras é te vender uma porcaria e sair impune mesmo. O que me deixa triste em relação principalmente a essa placa de vídeo e a outra que eu comprei, que é uma R9 370, é que essa placa de vídeo veio de uma marca que a gente já tava ganhando confiança nela, porque ela tinha feito vários bons outros produtos e a gente comprou e testou. Eu fui um dos que recomendei muito e a gente tendo senso, alguns dá pra recomendar e outros não. No caso, essa GTX 780 Ti é uma placa que rodava muita coisa e enganaria um Lego facilmente. A pessoa que comprou ela e não tende de PC ia ficar felizão com ela. Depois a gente até comparou com a GTX 960 de 2GB, que deveria ser uma placa de vídeo, né? Que estaria no nível dela, né? Na verdade, com um nível bem inferior. E a GTX 960 de 2GB deu um banho na nossa 780 Ti fake do AliExpress, que na verdade era uma NVIDIA Quadro. Bom, no geral, a minha recomendação é que se você comprar uma placa de vídeo no AliExpress, procure reviews dela se possível. Se não houver reviews, olha bem a descrição do produto. Observa bem se tem outros quadradinhos aqui vendendo outras placas. Observa também as avaliações, mas por exemplo, nesse caso aqui, olha só, tem muitas avaliações boas. Isso porque quem tá ligado nisso daqui, compra tranquilo e não cai no bait. Também sempre recomendo olhar aqui, né? Também recomendo sempre olhar aqui a data que a loja foi aberta no AliExpress, por exemplo. Já tá desde 2020 e ela tem uma nota legal, 4.8 é uma nota boa. E aqui fica a minha dica mestre pra você. Se você se propôs a comprar um produto da China no AliExpress e esse produto não tem muitas reviews, muitas análises, entenda que você pode gastar mais do que você esperava também no produto. Ou o produto pode não ser exatamente aquilo que você quer. Porém, é legal salientar que as melhores oportunidades estão nas coisas que ninguém viu ainda, que ninguém nunca fez review. Sempre aparece alguma coisa bem interessante. Então, desde que você entenda os possíveis riscos, você pode comprar, mas sabendo, ó, tem esse risco tal e blá 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 blá. A gente também tem risco de taxa, é legal não esquecer. E basicamente eu já peço desculpa se você chegou nesse vídeo pelo clickbait. Porém, esse clickbait é o mesmo que o chinês tá fazendo pra atrair sua atenção. Então a ideia do título do vídeo e da Thumbnail ser assim é justamente pra atrair quem precisa de ver esse conteúdo. Afinal, não existe almoço grátis, só de vez em quando tem uns negócios diferentes. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Um abração e até mais. Tamo junto. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma